Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Raquel descobre quem está ameaçando por mensagem. Mirela e Raquel conversam pela internet e falam sobre Vinícius. A garota resolve pedir desculpas para Vinícius e eles fazem as pazes. Arles descobre que Vinícius está apaixonado por Mirela e tenta o ajudar a mudar o visual para que ele conquiste a amada. Jefferson procura Vinícius e conta toda a verdade sobre Guilherme na frente de Brenda, Luca Tuber, Gabriela e Mirela. Roger chama Guilherme e Filipe na 11 para falar sobre as notas da escola. Filipe diz para Roger que não quer mais que o vídeo do Jogo do Dementes volte para o ar. Walt Disney é humilhado por Filipe na 11. Durval e Lorena também vão visitar Poliana. O gato chuvisco não deixa Afonso e Durval entrarem no quarto da menina. Poliana conta para seus amigos que deseja estudar em outra escola. João tenta convencer a amiga a não sair da escola Ruth Goulart. Guilherme continua sendo ameaçado por mensagens e sem saber quem está fazendo isso, vai a um encontro marcado pelo ameaçador. Raquel o segue e descobre quem está enviando as ameaças. Gabriela se revela e pede para Guilherme ajudá-la a separar Raquel e Mirela a troco de seu silêncio. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.